Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, meus amores, eu espero super que bem, pois estou ótimo. E no vídeo de hoje, eu vim aqui estar ensinando como que eu faço minhas capas da nova era. Mas antes, eu quero super agradecer pela nossa metinha de 103.221K. Eu estou, tipo, muito feliz com isso. E a próxima metinha, vamos tentar bater a nossa meta de 104.000, que eu sei que a gente consegue. Então, gente, vamos lá. Bom, gente, a primeira coisa que vocês precisam é vocês irem lá no Pinterest ou... Na verdade, eu vou deixar o link do Overlay aí na descrição. E com meninas também. Daí vocês entram no Pixel Lab. No Pixel Lab. Selecionam a menina Tumblr. A menina Tumblr, não. A... Ignore. Vocês vão vir aqui e vão em tamanho da imagem. Vem aqui e vai em Miniatura do YouTube. Vai em OK. Vai aqui. Vai em Importar. E adicionei a menina. Eu venho aqui. Na verdade, eu venho aqui. E eu coloco aqui nesse Vzinho. Ah, eu vou colocar aqui na cor no branco, né? Porque, né? Vai aqui. Se fica sobrando alguma parte, eu não gosto daquele fundo ali. Ok? Por isso que eu não deixo. Daí agora vocês vão vir aqui e vão em Copiar. Daí vai tá assim, ó. Daí vocês vão em Recortar. Ok? Vão vir... Eita, mano. Vocês vão vir aqui. Ignorem os barulhos de fundo, né? Que é dos vizinhos aqui, né? Do meu prédio. Mas ignorem, ok? Então, vamos lá. Daí é só vocês salvarem, né? A imagem. E daí vocês vão lá no... Vão tirar print. Ignorem aí, gente. Que apareceu o anúncio. E daí, gente. Vocês vão aqui no Ibis Pente. Ibis Pente, ok? Ibis Pente. Ok? Vão em a minha galeria. Vão nesse maisinho. E vocês colocam a imagem. Bom, gente. Já coloquei aqui. E aí agora vocês vão tirar print. Aqui. Ok? Daí vocês vão lá no seu canal. Né? Pode ser no YouTube Studio. Ou no YouTube normal. E tirem, tipo, um print aqui. Do seu canal, né? 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 E, gente. Eu volto aqui. E daí vocês vêm aqui. Eita, mano. Daí eu venho aqui. Adiciono uma nova camada. Adiciono duas. Daí eu venho aqui nessa segunda aqui. Venho aqui e coloco o primeiro print. E bom, gente. O primeiro print tem que ser do seu canal, ok? Tem que ser do seu canal. Pra avisar, tem que ser do seu canal. Ok? Tem que ser do seu canal. E, enfim, né? Tem que ser do seu canal. E aí vocês vão vir aqui nessa... Eita, mano. Eu tenho que adicionar aqui. Que essa é a terceira. Vou tirar. E aqui eu vou vir na terceira. E vou colocar a foto... A foto aqui da capa. Né, gente? Que eu tô fazendo, né? Aqui. Junto com vocês. E eu venho aqui nesse Vzinho aqui. Ok? Daí eu venho aqui. Aqui nesse daqui. E guardar com PNG. Vocês vão... Daí vocês entram lá no fonto. Daí vocês fazem uma marca de água pro seu canal. Né? No fonto. Porque a minha marca de água é a que já tá no banner, ok? Tá no banner do canal Minha Marca de Água do canal. Bom, gente. Já adicionei. E, bom. A minha marca de água é essa, ok? Eu não permito usar, ok? Pois é de minha autoria, ok? Eu vou fazê-la aqui. Bom, gente. Eu já fiz a minha marca de água. Aqui é o que vocês verem no lápis. Ok? E vai colocar essa fonte aqui. T.S. Block Gold, né? Que, tipo... Que eu acho que vai ter na... Ou vocês encontram no da fonte, ok? Daí vocês colocam aqui o título do seu vídeo. Coloca aqui. Ensinando. Né? Como. Ensinando. É, só vou deixar o ensinando. Ok? E aí eu deixo bem baixadinho aqui. Daí eu venho aqui, ó. Eu deixo mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Eu venho aqui em Style. Venho em Stroke. E o negócio da cor tá aí na descrição. Tá aqui, ó. Vou mostrar a cor que eu uso. Bom, a cor que eu uso, né, gente? Peraí que eu vou mostrar aqui a cor que eu uso. Que é essa daqui, ó. Ah, ignore o cachorro aí que sempre atrapalha meus vídeos, né, gente? Que eu tenho ódio desse cachorro. Que bom. A cor é essa, ó. A cor é essa daqui, ó. O nome da cor é essa. Tá aí na descrição. Ok? Eu venho aqui, deixo assim, ó. Ok? Aqui. Eu daí eu uso essa fonte aqui, ó. Essa. Eu venho aqui e abri aspas. Coloco aqui. Como eu faço. Daí eu venho aqui, esse exclamação. Eita. Faço. Exclama... Mano! Faço. Né? Daí eu coloco esse negócio aqui. Parênteses de novo. Daí eu venho em Style. Venho em Stroke. E eu uso sempre que é a mesma cor. Que é essa, ok? Deixo no 1. Shadow. O mesmo, né? Que... Que é esse daqui, ó. O meu Shadow. Esse daqui é meu Shadow. Ok? Eu venho aqui. Deixa eu ver se esse daqui tá com a cor. É, tá. Tá com a cor. Ok? Ok? Ignorguem, gente. Que eu não... Que eu tô mais ou menos, né? Que eu tô tossindo muito. Ok? Ok? E daí eu coloco aqui. E daí eu uso essa fonte aqui, ó. Essa fonte aqui, ó. Essa aqui. É no fundo. Tem no fundo mesmo. Eu coloco aqui. Minhas capas. Danil. Vou colocar só minhas capas, né? Que senão vai ficar muito grande. Enfim, né, gente? Ignore. Ai, gente. Eu vou ter que colocar aqui, ó. Pronto, gente. Vou colocar aqui, ó. Ok, gente. Eu vou pausar aqui. Já volto. Voltei. E aí, eu venho aqui. Está eu. Isso. Coloque. Eu coloco o mesmo, né? No 1. O Shadow. É esse, né? Os mesmos Shadows. Tipo, é os mesmos Shadows. Ok? Então, é só vocês salvarem daí a capa. E aí, vocês vão aqui, ó. De novo no Ibis Paint. Ok? E voltam aqui. Vão voltar a minha galerinha. E adicionam o negócio do fundo. Bom, gente. Já adicionei aqui a capa. Agora vocês vão vir aqui. Vão adicionar aqui o overlay que está aí na descrição. Bom, gente. Já adicionei o overlay. Bom, gente. Vai ficar mais ou menos assim. E aí, vocês vêm aqui em cancelar. Vai aqui em normal. E colocam em tela. E está pronta a capa. Está bem bonitinha essa capa. E aí, eu espero super que vocês usem a minha era. E se vocês usarem a minha era, por favor, dê os créditos que deu trabalho. Que dá essa capa que dá trabalho para fazer. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreveu no canal. E ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau. Tchau.